Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Viatico, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre diversos assuntos relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse neste tipo de assunto, já se inscreve no canal e clica no gostei, ok? E hoje o vídeo é para responder à pergunta de uma inscrita. Uma inscrita que deixou uma questão no último vídeo que eu gravei aqui no canal, que é o vídeo sobre a linha do coração. Se você ainda não viu este vídeo, eu vou deixar o link da lista toda, com os vídeos todos, sobre este tema de leitura das mãos aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? E agora a mensagem da inscrita, a inscrita se chama Ana Paula Neri, e ela escreveu o seguinte, Ah, na hora que estava ficando interessante, você parou de falar. Minha linha do coração é quase longa, curvada para cima nas duas mãos e bifurcada no final. Quero saber o que significa. Ana Paula Neri, muito obrigado pela sua questão, pela sua pergunta. Pessoal, antes de responder a questão da Ana Paula, e sem querer ser chato, não é que eu quero ser chato, eu quero é que vocês sejam bons alunos de leitura das mãos, e é por isso que eu insisto nisto. Se uma pessoa disser que, ah, você tem a linha do coração desta forma, então isso significa X, X, isto significa Y, não é verdade. Por que não é verdade? Porque não é uma resposta completa. Por que não é uma resposta completa? Porque a pessoa não analisou outras linhas, não cruzou a informação desta determinada linha com outras linhas, com a linha da cabeça, com a linha do coração, com o formato da mão da pessoa, com os dedos. Vocês entendem isso? É a mesma coisa o seguinte, olha, imagina o seguinte, imagina você que está assistindo o vídeo, imagina que alguém chegue e diga que todas as pessoas que são do seu signo, que tem o mesmo signo que você, são todas iguais, ok? São todas iguais, agem da mesma forma, sentem da mesma forma, se comportam da mesma forma. Imagina que uma pessoa diga que todas as pessoas de Sagitário são iguais, todas as pessoas de Touro são iguais, todas as pessoas de Escorpião são iguais. Parou para pensar nisso? Não é verdade, não é verdade porque você deve conhecer uma pessoa do seu signo, que é totalmente diferente de você, que é muito diferente de você. Por que? Porque talvez tenha outro ascendente, a Lua está num posicionamento diferente, a pessoa nasceu num horário diferente, talvez numa localidade diferente. Existem muitas condicionantes que vão fazer esta pessoa, que tem o mesmo signo que o seu, ser totalmente diferente. Então, o mesmo vale para as linhas das mãos e para tudo que envolve a leitura das mãos, ok? Então, não é querer ser chato, é querer que vocês sejam bons alunos, ok? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá responder a questão da Ana Paula Nery. Então, a Ana Paula, ela disse o seguinte, ela disse que ela tem uma linha do coração que tem um bom comprimento, portanto, é uma linha longa, curvada para cima e é bifurcada no final. Então, vou falar de forma geral, porque não tem como cruzar com outros dados. Então, de forma geral, pessoal, uma pessoa que tem uma linha como a linha que a Ana Paula Nery descreveu, ela é uma pessoa que ela é capaz de abrir mão de qualquer coisa por amor, é uma pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa por amor, é uma pessoa que os sentimentos desta pessoa são sinceros, mas é uma pessoa que olha de forma otimista para os relacionamentos, é uma pessoa que tem uma mente aberta, ok? Quando vocês pensarem em bifurcação na linha do coração, pensem sempre em abertura, pensem sempre nisso. Bifurcação é isto, ok? Então, pessoa com a mente aberta, pessoa capaz de abrir mão de qualquer coisa por um amor verdadeiro, ok? Isto é bifurcação. Mas, o que eu posso dizer? Ah, pessoa que é emocionalmente equilibrada, uma pessoa que tem a linha do coração longa, bifurcada, voltada para cima, ela é uma pessoa que é emocionalmente equilibrada. Vamos pegar nessa história do emocionalmente equilibrada, tudo bem? Ah, Denis, então você está dizendo que eu, por exemplo, eu tenho essa linha desse jeito que o Denis está dizendo. Então, eu sou uma pessoa emocionalmente equilibrada e todas as pessoas que tiverem a linha desta forma com este desenho vão ser pessoas emocionalmente equilibradas? Claro que não! Claro que não! Não! Por quê? Porque existem condicionantes. Ah, não, Denis, agora você vai ter que explicar. Mas eu vou explicar. Fica aí, fica aí esperando que eu vou explicar. Calma aí. Então, é assim. Assim, a linha do coração ou a linha do amor tem a ver, entre outras coisas, tem a ver com as emoções, tem a ver com os relacionamentos, com o amor, tem a ver inclusive com o próprio órgão, coração e com os pulmões. Ok? E é a linha da sensibilidade. Ok? A linha da sensibilidade, que é a nossa capacidade de sentirmos o que está à nossa volta. Ok? É a nossa capacidade de sentirmos o outro. É a nossa capacidade de sentirmos o ambiente onde nós nos encontramos. Então, quanto mais longa... Esta é uma linha que é longa, não é? Então, quanto mais longa, maior a sensibilidade. Então, já tem bastante sensibilidade aí. Sensibilidade. Bifurcada, voltada para cima. Então, é uma pessoa que tem bastante sensibilidade. Ok? Ah, Denis, mas você falou que você ia explicar da questão do equilíbrio emocional. Ótimo. Eu vou voltar no final do vídeo, eu vou voltar para essa questão da sensibilidade, para dar outro exemplo. Então, equilíbrio emocional. A linha é bifurcada, a bifurcação, ela funciona como uma antena de captação. Ok? Capta as emoções. Antena de captação. Ok? Linha bifurcada. Sempre que pensar em linha bifurcada, pense nisso, pessoal. Ok? Uma linha sem bifurcação é como se fosse isso. Não usando isso como algo negativo, mas aqui eu estou fechado e aqui eu estou aberto. A linha do coração bifurcada, ela funciona como uma antena de recepção. A pessoa está aberta, está receptiva. Então, o que é que acontece? Significa que a pessoa é emocionalmente equilibrada. Mas, a pessoa pode estar, por exemplo, trabalhando, ela pode ter um emprego, um ambiente de trabalho que é péssimo, que é horrível. Aquele ambiente de trabalho que está todo mundo falando mal do outro, querendo um passar por cima do outro, um prejudicar o outro, as pessoas brigam no ambiente de trabalho. A pessoa que tem a linha do coração bifurcada, ela vai absorver tudo isso. Para onde é que foi o equilíbrio emocional? Não é? Tudo bem? Outro exemplo. Imagina que não é no ambiente de trabalho, é no lar da pessoa. Imagina que dentro da casa da pessoa, ela conviva com pessoas negativas, ou então que tem um mau ambiente dentro da casa dela. As pessoas estão sempre brigando, estão sempre discutindo. Então, ela vai captar tudo isso, porque ela tem a linha do coração bifurcada. Então, ela vai captar tudo isso, para onde é que foi o equilíbrio emocional. Então, pessoal, a gente tem que considerar muitas coisas. Não é tão simples assim. Outro exemplo que eu podia dar em questão ao equilíbrio emocional, a pessoa está vivendo algo que ela não quer viver. Por exemplo, ela está no emprego que ela não quer estar. Passa o fim de semana e vai se aproximando, na segunda-feira a pessoa já começa a se sentir mal, porque ela sabe que na segunda-feira de manhã, no dia seguinte de manhã, ela tem que estar lá no emprego. Então, tchau, equilíbrio emocional. Tchau, não tem equilíbrio emocional. Então, ela está a viver algo que ela não quer viver. Ou então, ela pode estar numa relação que ela já não queira estar. Então, o casamento já não está bom, o namoro já não está bom, a pessoa já não se sente bem dentro daqui, ela já não quer mais estar lá, ou ela já não quer mais estar com esta pessoa. Vai captar tudo isso e bye bye equilíbrio emocional. Entendem, pessoal? Tem que cruzar todas as informações. Tudo bem? Mas eu falei que para terminar esse vídeo, eu ia falar da parte da sensibilidade. Então, linha do coração é sensibilidade, a nossa capacidade de sentir. Então, a pessoa que tem uma linha como a linha que a Ana Paula Neri descreveu, é uma pessoa que já é sensível. Agora, imagine o seguinte, imagine o seguinte, imagine que esta linha, tal como a Ana Paula Neri descreveu, ela está numa mão de água, numa mão de água. Se você ainda não viu os outros vídeos aqui do canal, tem um vídeo que eu explico como é que você analisa ou identifica o seu tipo de mão. E tem um outro vídeo onde eu mostro imagens de exemplos, porque eu gravei o vídeo e não mostrei imagens de exemplos. Então, são dois vídeos que falam de tipos de mãos. Tem um vídeo onde eu explico e falo das características de cada tipo de mão e depois tem um outro vídeo que eu mostro imagens para a pessoa fazer comparação, comparações. Ok? Então, muito basicamente, é assim, este vídeo não é sobre isso, este vídeo é para responder a questão da inscrita, mas é assim, basicamente existem quatro tipos de mãos. Uma pessoa pode ter uma mão larga com os dedos compridos, larga com os dedos compridos, é uma mão de ar, do elemento ar. É o meu caso. Pode ter uma mão larga, mas com os dedos curtos, é uma mão de terra, pode ter uma mão estreita, uma mão retangular, com os dedos curtos, é uma mão de fogo, e pode ter uma mão retangular ou uma mão estreita com os dedos compridos, e aí será uma mão de água, e é sobre a mão de água que eu quero falar. Imagina uma pessoa que tem uma linha igual a essa, que a Ana Paula Nery descreveu, e esta pessoa tenha uma mão de água, ou seja, ela tenha a mão estreita e os dedos longos, que já é a mão das pessoas mais sensíveis. Ok? A pessoa mais sensível é a pessoa que tem a mão de água, vai ser mais sensível do que qualquer outro tipo de mão. Ok? Então, esta pessoa, ah, antes de eu explicar isso e terminar, até quando a gente fala de tipo de mão, ah, então a mão larga com os dedos compridos, é uma mão de ar e tal, não sei o que, ah, então a minha mão é ar, a minha mão é fogo, não é tão preto no branco assim, porque uma pessoa, ela pode ter dois tipos, uma mão pode ser a combinação de dois tipos, é o que nós chamamos de mão mista, então a pessoa não consegue, não é tão fácil, ela identificar-se, talvez ela vá ter que olhar para as linhas das mãos e para outros detalhes, para identificar qual é o tipo de mão dela. percebem pessoal, tem que cruzar todas as informações, agora voltando aqui e para eu terminar, porque eu não quero alongar muito esse vídeo, a pessoa, ela tem as características todas, na linha do coração, como Ana Paula Neri falou, e ela tem a mão de água, tem uma mão que é estreita, e os dedos são compridos, ok? Então essa pessoa, ela vai ser muito sensível, ela vai ter uma capacidade psíquica muito grande, é capaz, é bastante provável que essa pessoa, seja daquelas pessoas que sonhe com algo, que vai acontecer no futuro, sonhe com alguma solução para a vida dela, uma pessoa que tenha desenvolvido vidência, tenha desenvolvido clara e vidência, ou algum outro tipo de mediunidade, é bastante possível que essa pessoa tenha uma intuição muito forte, por quê? Porque é a conjunção desses dois elementos, então tem a linha na mão de água, ok? Tudo bem pessoal? Ana Paula Neri, muito obrigado pela sua questão, muito obrigado pela sua pergunta, eu espero ter respondido a sua pergunta da melhor forma, ok? e para todos vocês que estão assistindo a este vídeo, se você gostou deste vídeo, partilhe com seus amigos, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de seguir o nosso Instagram, olha aí, uma coisa que vai fazer bem para o seu equilíbrio emocional, se você quer ter equilíbrio emocional na sua vida, se inscreva no nosso Instagram, siga o nosso Instagram, ok? Instagram, Místico Zen, chega lá no Instagram e escreva, arroba Místico Zen, e você vai ver que você vai se tornar uma pessoa emocionalmente equilibrada, tudo bem pessoal? Então, se inscreva no canal, clique no gostei, olha, outra coisa, faz bem para o dedo, clicar no gostei, faz bem até para a linha do coração, clica aí no gostei, e a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri